Boa tarde a todos, vamos retomar então a nossa reunião pública da diretoria, solicito então o secretário que chame o próximo item da pauta. Vamos chamar em conjunto os itens 19 e 20, o processo 48.541.89.2011.66, análise do termo de intimação 1001 de 2016 da SFG, com proposta de aplicação da pena de revogação da autorização para a exploração da UTE BBF Benjamin Constante. E o item 20 é o processo 48.570.25.2010.18, autorização para cumprimento do disposto no termo de intimação número 4 de 2015 da SFG, que propôs a aplicação de pena de revogação da autorização para a implantação e exploração da UTE BBF TEFER. Ambos os processos são relatados pelo diretor Tiago Correia e informo que há pedido de sustentação oral. A Biofils SA foi autorizada a estabelecer-se como protôs independentes de energia, mediante a implantação e exploração das centrais geradoras termoelétricas, denominadas UTE BBF TEFER e UTE BBF Benjamin Constante, ambas com 9.800 kW de capacidade instalada, localizadas respectivamente no município de TEFER e no município de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. O combustível previsto para a UTE BBF Benjamin Constante era o capim elefante. A UTE BBF TEFER tinha sua entrada na operação prevista para 15 de dezembro de 2012. Já a UTE BBF Benjamin Constante não teve data definida na sua autorização, mas a partir da edição da Resolução Normativa 564, de 9 de julho de 2013, que fixou o prazo de limite de 36 meses para a entrada na operação comercial de empreendimentos de geração térmica, sob risco do empreendedor sofrer a imposição de penalidades estabelecidas na Resolução 63. Daí calcula-se que a UTE Benjamin Constante deveria ter iniciado sua operação comercial em julho de 2014, ou seja, 36 meses após a data do ato de outorga. Em maio de 2011, a BBF informou que não participara do leilão 2 de 2010 de energia dos sistemas isolados em função da exigência do órgão ambiental do estado do Amazonas, o IPAM, de realização de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ao meio ambiente, o EIA RIMA, da UTE BBF TEF, como condição para a missão da licença de instalação. Documento necessário à habilitação dos respectivos no respectivo leilão de energia. Em 12 de junho de 2014, foi lavado o termo de notificação número 70 e seu respectivo relatório de fiscalização relacionado com a UTE TEFER, onde foi constatado o descumprimento do cronograma de implantação da termoelétrica. Em 21 de julho de 2014, a empresa apresentou a manifestação a termo de notificação supracitado, quando esclareceu que a UTE TEFER fora concebida para a produção de energia elétrica a partir da queima de biomassa residual de palma, bagaço de casca da polpa e cacho moído, proveniente de plantio realizado em áreas anteriormente desmatadas. Argumento a gente que, de modo a viabilizar o modelo econômico e financeiro do empreendimento, a empresa tentou participar do leilão 2 de 2010 dos sistemas isolados. No entanto, foi inabilitada, uma vez que na ocasião não dispunha da licença ambiental pertinente, a qual foi emitida apenas em 14 de março de 2012. Assim, a empresa passou a aguardar a realização de novo leilão dos sistemas isolados. Em 16 de dezembro de 2015, a SFG elaborou TI-04, pela atraso de entrada na operação da UTE TEFER, impugnando pela revogação da autorização. Em 18 de janeiro de 2016, o processo da UTE TEFER foi amindistribuído. Em 8 de janeiro de 2016, a SFG elaborou TI-1001, com base em sua avaliação, de que o grau de maturidade do projeto da UTE Benjamin Constant não justificava a manutenção da autorga. Em 15 de fevereiro de 2016, o processo da UTE Benjamin Constant foi amindistribuído em conexão com o processo da UTE TEFER. Em 19 de fevereiro de 2016, a pedido desse, do interessado, recebemos o agente em reunião. E por minha solicitação, a Procuradoria Federal se manifestou sobre a questão, mediante o parecer número 147. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Milton Stigl, presidente tanto da UTE BBF Benjamin Constant, quanto da UTE BBF TEFER. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de fazer uma pequena apresentação sobre o projeto, porque, pelo relatório lido, não se sabe se a UTE BBF é uma empresa que atua no setor de alimento, como plantio, no setor elétrico ou no biocombustível. O objetivo da fundação da empresa, nos idos de 2008, era trazer uma nova matriz energética para o sistema isolado. A nossa intenção era aproveitar toda a estrutura que foi construída ao longo das últimas décadas para a questão do óleo diesel, e assim implementar alguma coisa que não onerasse duplamente a sociedade com alguma outra infraestrutura. A nossa ideia, que primeiramente foi levada ao Ministério de Minas e Energia, era a produção do óleo de palma a partir do plantio em áreas degradadas, e a transformação desse óleo em combustível na própria região de consumo. Aqui eu faço uma pequena lembrança de uma matéria publicada pela revista Veja, em setembro de 2009, mostrando o circuito do óleo diesel, que é carregado na região sudeste, que percorre quase 6 mil quilômetros, para poder abastecer as térmicas do sistema isolado no Amazonas. A reportagem ainda cita um item interessante, que eu fiz questão de destacar, dizendo que dependendo da localidade, se gasta 2 litros de diesel como combustível para alimentar 1 litro de diesel em cada termoelétrica. Agora eu quero justificar o ponto objetivo das resoluções. Para que o projeto pudesse seguir adiante, nós identificamos quais seriam as áreas que seriam possíveis de se encaixar dentro do decreto que foi estabelecido pelo governo federal para o plantio e o cultivo da cultura de palma. Vocês podem observar que no estado do Amazonas, praticamente, não existem áreas aptas. As únicas áreas que se encaixam e se enquadravam para a construção de uma esmagadora, onde pudessem ser processados os frutos para se extrair o óleo, são justamente as duas comunidades que nós fizemos lá em 2010 e 2011, as resoluções autorizativas. Um terceiro local que fica muito próximo da principal cidade que é Manaus é justamente o sul do estado de Roraima, a região de São João da Baliza, que foi onde nós estartamos o início do plantio de palma, que permitiu que a gente hoje tivesse o óleo para poder oferecer o menor preço no leilão realizado justamente para essas localidades que o doutor Tiago está aqui agora relatando e que a agência recomenda a revogação, nos sagramos vencedores no último dia 3. De todos os leilões que esta agência realizou nos últimos 12 meses para o sistema isolado, todos os leilões que a Brasil Biofios participou, ela se sagrou vencedora, porque ela foi a única empresa que há quase 10 anos se dedicou a realmente estudar uma solução para o sistema isolado. Faço lembrar aos ilustres diretores, o doutor Jorosa estava presente no Acre, que participamos do leilão do Acre com seis empresas multinacionais. Uma delas, posso até citar o nome, a Voltale, aprovou um projeto de referência na IPE, dizendo ter experiência no país vizinho, Guiana, também região amazônica, com a conjunção de uma solução inteligente, diesel fotovoltaico. No dia do leilão, o doutor Jorosa é testemunha. Nenhuma empresa entregou proposta. Se a Brasil Biofios não tivesse entregado proposta, esse leilão também seria deserto, assim como o de Roraima, o da SER. Aproveito essa reunião para justificar o porquê que o empresário escolhe, como primeiro contrato, assinar com a SER, Companhia Energética de Roraima. Concessão essa que a própria agência recomenda que não se renove. Porque, se eu não tivesse feito investimento no estado de Roraima, não teria como hoje eu ter o óleo suficiente para se misturar no diesel e assim reduzir a tarifa desse leilão realizado agora no último dia 3. Por consideração dos esforços que nós tivemos nos últimos oito anos, é que uma grande empresa internacional se associou a nós e garantiu a performance dos equipamentos com o combustível que nós fabricamos. Mas não fizeram isso por um discurso. Fizeram por mais 18 meses de testes incansáveis, inclusive na região amazônica. Todos os grupos geradores dos leilões que a Brasil Biofios participa são operados pela empresa Agreco. Então não há que se falar na questão da qualidade. O que eu peço para a agência, e eu venho aqui como agradecer o esforço que essa agência fez para eu estar aqui onde eu estou hoje. Quando se anulou o primeiro leilão em Rondônia, que eu fui desabilitado, numa atitude corajosa da agência, que apesar de eu ter ofertado um combustível, ou seja, uma energia 39% mais barata do que o segundo colocado, o próprio contratante me desabilitou. Realmente a gente precisa tornar público a dificuldade que nós teremos em tirar o óleo diesel do sistema isolado. Pois o óleo diesel fomenta os maiores crimes cometidos na região norte. O desvio do óleo diesel que se frise, seja pelo garimpo ilegal, pela extreção ilegal de madeira, e pelo tráfico de droga. Então eu peço para a agência que me ajude nessa luta contínua, e que já que eu tenho há cinco anos essa concessão, não se faz entender por que se pede a revogação há 30 dias da realização do leilão. Veja que eu me mantive ativo nessa agência com uma resolução autorizativa por cinco anos, sem ser questionado uma única vez. E fui intimado no dia 23 de dezembro com o termo de notificação de revogação, quando o leilão estava praticamente na rua. Então firmo o meu discurso, e quero colocar, inclusive entreguei para o Dr. Reive, um pouquinho antes de iniciar a reunião, as fotos de todas as usinas térmicas de Rondônia, que estão prontas, mas que há uma resistência do contratante em me dar as autorizações de operação em teste. Sou persona não grata em Rondônia, não sei por quê. Produz um combustível no Estado, gero emprego. Quais são os interesses que movem essas pessoas? Não sei, mas se eu não tiver o respaldo da agência, eu não tenho como enfrentar esse cartel, eu não tenho como enfrentar essa situação, sou apenas um empresário, sou apenas um brasileiro, e eu preciso dos bons brasileiros, porque o silêncio dos bons é que fortalecem os maus. Por favor, me ajudem. Obrigado. Obrigado, Procuradoria. Os itens 19 e 20 tratam da proposta de aplicação de penalidade de revogação e autorização de termoelétricas, com fundamento no artigo 11, inciso 1º, da Resolução 63 de 2004. Uma vez que foi constatado pela fiscalização o completo atraso na entrada em operação comercial dos empreendimentos. Apurou-se também que o agente não apresenta regularmente os relatórios de acompanhamento de implantação de empreendimentos de geração, rapel. Em sua defesa, o agente alega basicamente que as obras de implantação das usinas estavam condicionadas à comercialização de energia elétrica por meio de leilão para atendimento aos sistemas isolados. Ao analisar o caso, a Procuradoria considerou que a alegação do agente não é capaz de elidir sua responsabilidade pelo descumprimento da obrigação assumida no ato de autorga, uma vez que a autorização não vinculou a implantação do empreendimento à comercialização de energia. Então, ao receber a autorga, o agente se comprometeu a tornar o empreendimento viável por sua conta e risco, não havendo, no presente caso, qualquer excludente de responsabilidade a amparar o descumprimento da obrigação. Todavia, seguindo a linha de outros precedentes, a Procuradoria entende que a penalidade de revogação de autorização deve ter lugar quando se constata a completa inviabilidade de implantação do empreendimento. Se os óbvices podem ser superados e o empreendimento implantado em condições satisfatórias ao interesse público, os atrasos imputáveis ou agentes podem ser punidos por meio de aplicação de outras penalidades, como multa ou advertência. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 147-2016, opinando pela possibilidade jurídica de aplicação da penalidade de revogação de autorização. Porém, cada diretoria entenda que, apesar do atraso, ainda resta a viabilidade do empreendimento, pode substituir a penalidade de revogação por multa ou advertência, encaminhando, nesse caso, os autos SFG para a lavratura do auto de infração. Então, trata-se de propósito da SFG de revogação das autorizações concedidas a BBF, Tefé e Benjamin Constant para estabelecer-se como um protor independente do NMG mediante a implantação e exploração de centrais geradoras termoelétricas com potência de 9.800 kW, ambas no estado do Amazonas. Inicialmente, é preciso dizer que analisar os procedimentos da SFG para emissão dos termos de intimação não observar quaisquer desvios de finalidade, bem como dos princípios da legalidade e da razoabilidade. De fato, justifica-se a autuação levada a cabo pela SFG pelo fato de que as datas de entrada em operação dos empreendimentos, o TETFE, que era em 15 de dezembro de 2012, e Benjamin Constant em julho de 2014, foram em muito ultrapassadas. A PF Anel, por sua vez, entendeu cabíveis os termos de intimação e julgou não havia óbvios jurídicos a revogações pretendidas. Agora, em relação ao mérito, nada obstante os robustos elementos fornecidos pela SFG e secundados pela PF, entendo que, para que se decida quanto ao cabimento da revogação nas alterações, é necessário que se leve em consideração algumas especificidades e ocorrências para o caso. Das contratações oferecidas pelo agente, fica claro que seus planos eram o de viabilizar seus empreendimentos a partir da venda de energia no ACR mediante leilão. No entanto, como informou a BBF, esta não logrou conseguir a licença mental para o TETFE em tempo de participar do leilão de 2010 dos sistemas isolados e, nesse caso, a gente teria ficado sem condições de tocar o empreendimento. Presumo que o agente procurou manter as autorizações ativas aguardando o próximo leilão, o que não ocorreu até a data das intimações. Então, a gente teve um longo interregno de leilões que foram cancelados e que não conseguiram ser realizados até agora em 2015. No final de 2015, 2016, o leilão foi realizado agora no mês de maio. Então, creio que a incapacidade do agente a conseguir participar do primeiro leilão deve ser vista com ponderação, não devendo ser colocada à sua conta toda a responsabilidade pelo ocorrido. Em primeiro lugar, a Lei dos Sistemas Isolados de dezembro de 2009, que estabeleceu a obrigatoriedade dos leilões, enfrentou dificuldades na operacionalização do comando relativo aos leilões, por se tratar de um procedimento inédito num sistema cujas peculiaridades diferiam enormemente das do sistema interligado nacional. Esse ineditismo pode ter gerado incertezas e dúvidas nos agentes com a consequente dificuldade em se preparar para os leilões. Em segundo lugar, observo que o tempo para se conseguir a licença ambiental e se preparar para o leilão pode ter sido insuficiente para o TETFE, isso porque a autorização concedida pela Resolução Autorizativa de 1629 foi publicada em 10 de dezembro de 2010 e o primeiro leilão dos sistemas isolados ocorreu no dia 9 de abril. No entanto, todas essas questões são superadas por fato novo, a saber que o agente participou do leilão número 2 de 2016, ocorrido em junho, e sagrou-se vencedor para 32 localidades no estado da Amazônia, como parte do concesso de geração Amazonas, de igual forma, venceu o lote 3 do Acre. no estado do Amazônia as duas localidades estão contempladas no lote que tratou do leilão de 3 de junho. Em face disto, veio o agente com a carta de 7 de junho solicitar a essa relatoria que não encaminhasse para revogações as autorizações, por entender que agora, amparada no contrato de 15 anos do leilão, tem segurança jurídica e econômica para iniciar as obras a construção da UTE Tefé e da UTE Benjamin Constant. Então, considerando que o atraso da construção das usinas não trouxe prejuízo ao setor elétrico e o fato de que o agente agora se encontra capacitado à construção das usinas por força de ter vencido o leilão, entendo que não se justifica o prosseguimento do processo de revogação das autorizações da UTE Tefé e da UTE Benjamin Constant. Então, do exposto, tendo em vista que consta nos processos 48500007025 de 2010, dígito 18, e 485000089 de 2011, de 2016, voto por determinar o cancelamento dos termos de intimação 004, de 2015, da SFG e o 1001, de 2016, que por suporem caracterizada a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 11 da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004, propõe a aplicação da penalidade de revogação das autorizações para implantar e operar as UTEs BBF, TF, BBF, Benjamin Constant. É o voto. Tem discussão? E, Jacques, a matéria em análise trata-se de um caso específico. Estamos diante de um produtor independente que não comercializou energia no ambiente regular, pelo contrário, está pretendendo o fazer. E o segundo e muito importante, não usa bem público, não está ocupando bem público, não é uma usina hidrelétrica que se propõe a construir empreendimento usando um bem público que quando este não faz, um terceiro poderia fazer no prazo avançado no cronograma. Nesse caso, não. É um produtor independente que está implantando uma térmica. Não tem nenhuma comercialização, não usa bem público, não vejo o menor sentido em revogar sua outorga, ainda mais quando o empreendedor aqui presente diz que já tem indecinação na iminência da realização de um novo leilão. Ou seja, como ele não tem compromisso a ser honrado com o mercado regulado, que é diferente também daqueles casos de usinas que nós julgamos muito aqui, eólicas, que vendem no mercado regulado, assumem compromissos e não executam o seu parque. Ou então de usinas hidráulicas que estão usando o bem público e não fazem a construção do empreendimento. Aqui não tem prejuízo nenhum. E tem mais, se a gente se revoga os dois empreendimentos desse empreendedor, amanhã esse empreendedor pode dar entrada aqui para pedir nova outorga. Só trazer a documentação que a resolução da ANEL prevê para a outorga de empreendimento termoelétrico. Então não tem menor sentido, ainda mais diante do que foi colocado na sustentação oral pelo diretor relator, diretor Tiago, sobre a possibilidade de êxito no leilão ou acho adequado o encaminhamento proposto pela relatoria? Na verdade, esse último ponto, diretor André, é importante porque em tese ele pode a qualquer momento pedir um outorga novo. Agora ele já se sagrou vencedor de um leilão e isso poderia trazer algum tumulto para um processo que já foi tumultuado até demais. Então aqui no sentido me parece evidente que o interesse público não teria muito a ganhar e talvez tenha alguma coisa a perder em se proceder conforme ao rigor e estrito da lei e se revogar a autorização para que ele possa pedir uma nova. Como já houve a licitação, eu acho até que deveria haver uma adequação lá do cronograma já sujeita ao cronograma da licitação que prevê entradas até bastante um prazo bastante curto para a entrada na operação comercial. E uma coisa que eu também acrescento é que no leilão que ocorreu é uma diferença substancial entre o preço do primeiro e do segundo colocado. Então você veja, nós estamos com combustível biocombustível, nós estamos com o preço onde houve uma competição e essa competição a diferença foi muito grande, quer dizer, fazer uma decisão em contrário realmente muito preocupante. Eu queria fazer uma colocação a respeito do que o representante, o diretor presidente da empresa colocou, principalmente no que tange as fotos que ele, embora que não não são desse relativo a esses dois empreendimentos, mas ele como ele citou é que em Rondônia ele está com empreendimentos prontos e a Serum segundo ele não está dando o apto para ligar. Quero informar ao senhor que o meu assessor está aqui e eu já assinei o ofício semana que vem e estou convocando além do senhor a Serum, a Eletroac e as outras empresas que se sagraram nos leilões passados e que não ainda honraram os prazos. Então é para tratar exatamente do atendimento ao sistema isolado porque o que está acontecendo é que as empresas que lá estão às distribuidoras os contratos estão vencidos eles não têm como repassar o que a energia que continua sendo gerada e o combustível gasto para a tarifa isso está sendo para o perjuízo da empresa em detrimento da troca daqueles que já deveriam ter assumido. Então eu concordo com a linha que o André colocou de a gente não ter um ganho maior em revogar embora que a empresa também sagrou-se vencedora no leilão e acredito que realmente isso vai tumultuar então eu não sei o que o diretor Tiago pensa nesse assunto eu acho que no mínimo eu acho que uma pausa para reflexão eu acho que caberia se for o caso retirar de pauta ou fazer alguma outra coisa eu não gostaria de dar uma de passar para o Tiago o que ele deveria fazer mas eu acho que o André tem razão nesse aspecto de que nós não teríamos nenhum ganho nesse momento em fazer essa revogação eu estou encaminhando no sentido de não revogar eu estou cancelando cancelando os termos de intimação eu acho que no mérito está havendo convergência eu só queria relativizar assim na verdade não discordando do mérito mas eu acho que o agente em tendo uma outorga tendo ele comercializado ou não ele tem que de fato um compromisso com o órgão regulador poder considerar de manter informado com relação ao andamento do empreendimento inclusive mantendo atualizado o fluxo de informação para que o órgão regulador tenha conhecimento é claro que eu acho eu penso também que nesse caso concreto a revogação da outorga seria uma medida exagerada na medida em que ele não comercializou energia essa energia não foi comercializada e de fato como disse o André ele poderia a qualquer momento caso venha a ser revogado ele pedir uma nova outorga então não se ganha nada com isso mas assim eu só queria relativizar assim porque é papel da fiscalização acompanhar claro dando o peso e a intensidade digamos assim das ações de fiscalização proporcional aquilo que o André colocou claro que quando é um empreendimento que usa um bem público tem uma situação quando é um empreendimento que comercializa energia tem outra situação não pode realmente generalizar agora no caso concreto o TH é uma questão muito mais de forma não é de mérito eu entendo que não seria o caso de cancelar o TI e arquivar o TI porque o TI o termo de intimação ele foi emitido e ele tem lá sua razão de ser agora ele pode ter dois desfechos ser arquivado e não revogar o outorga que é o que você está propondo ou prevalecer a ideia do termo de intimação e revogar eu acho que é só pela pela forma que a MET3 orienta em termos de encaminhamento eu acho que é a semelhança do TN em termos de notificação é arquivar e não cancelar mas é só de forma não muda nada mais tudo bem aceito arquivamento dos termos ok então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por determinar o arquivamento dos termos dos termos de intimação 04-2015-SFG de dezembro de 2015 e 1001-2016 de 8 de janeiro de 2016 que por supor em caracterizada a hipótese estabelecida no inciso 1 do artigo 1 da resolução normativa 63-2004 propõe a aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar as usinas UTS BBF TFEI-BBF Benjamin Constant próximo item